Música Muito bem galera, tô lá em tocar ao mesmo tempo, vambora Muito bem pessoal, chamando agora o atleta do Porn, Azul, representando a equipe, Dida Thay, Eric Rodrigues Música Música E o seu adversário, representante da equipe, Silva Partiti, Robson Jr. Música Cheguei, cheguei, cheguei Música 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 Obrigado. 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 Segundo round. Lúter. Segue o plano. Lúter. Segue o plano. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Segue o plano. Luz. Segue o plano. Cuque joia. Os país. Qua. Cuque joia. Cuque joia. Nao, 뛰ula. Ficou da salaледira. Penoparal. Boa noite, boa noite. 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 Boa noite.